Galera, tá? Passando aí, tá? Eu faço em casa o movimento certinho, tá? Elevação lateral, bem concentrada, tá? Eu tô aqui com um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, tá? De cada que eu vou passar pra vocês. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nove, doze, treze, quatorze, quinze. Mas segura aqui, dez vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Valeu!